Exclusivo, o campeonato paraibano de futebol deste ano, que terminou domingo passado, está sob suspeita. A polícia está investigando um esquema de manipulação de resultados. Dirigentes de clubes são acusados de pagar propina para árbitros e bandeirinhas e assim garantir vitória nos jogos. Segundo a polícia, até o presidente da comissão de arbitragem da Paraíba estaria envolvido na fraude. Domingo passado, o Botafogo da Paraíba leva o título de campeão estadual pelo segundo ano seguido. Na segunda-feira, veio o escândalo. A polícia anunciou que existem provas de compra de resultados em vários jogos desse campeonato e que participaram do esquema dirigentes dos dez clubes da Serie A, além de árbitros e da comissão de arbitragem. Como estratégia investigativa, deixamos o campeonato terminar, se aproximando da final do campeonato. Essas manipulações e resultados, em tese, ficariam mais flagrantes, mais atrativas para esse grupo criminoso. A investigação começou há seis meses, depois que cinco árbitros resolveram denunciar tudo à polícia e ao Ministério Público. Dois deles gravaram com a nossa equipe. Como são testemunhas, não querem mostrar o rosto. O árbitro escolhido, dizem os denunciantes, recebia propina para garantir a vitória do time corrupto no campeonato. Quanto que custa uma partida hoje de futebol? Vale em classificação 30 mil, 35 mil. E um jogo que não vale classificação, jogo normal? Um jogo normal chega a 10, 12, 15 mil. Eu sempre vejo muito esse árbitro de futebol. Depois da denúncia, a polícia passou a acompanhar os jogos. E hoje, 80 pessoas são investigadas. 11 de fevereiro, primeira fase do campeonato paraibano. Botafogo e CSP empatam em 3 a 3. No fim do jogo, objetos são arremessados no campo. A rádio CBN transmitia a partida. O árbitro do jogo é Francisco Santiago. Ele fala com o repórter da CBN. O que vai ser registrado? Começada a torcida do Botafogo, vou ter que colocar na súmula do jogo. Consultamos estes dois ex-árbitros de futebol, com bastante experiência na profissão. A justiça desportiva pode punir um clube devido ao mau comportamento dos seus torcedores. Perda de mando de jogo, interdição do estádio. Nada disso aconteceu. O Botafogo não recebeu nenhuma punição. A polícia já sabe que depois do jogo, dirigentes do Botafogo pressionaram o presidente da Comissão de Arbitragem da Paraíba, José Renato Soares. E ele mandou que o juiz Francisco Santiago não colocasse o problema na súmula. E assim foi feito. A equipe de arbitragem não conseguiu identificar a torcida responsável pelos arremessos, escreveu o juiz. Tentamos falar com Francisco Santiago, mas não conseguimos contato. Na Paraíba, os sorteios dos árbitros são gravados, ficam disponíveis na internet e há representantes dos times na sala. Esse sorteio, na verdade, é um mero teatro. O que é sorteado ali está atendendo diretamente ao pedido dos dirigentes. O delegado tem essa certeza porque as investigações mostram. Toda vez que um dirigente pedia um determinado juiz ao presidente da Comissão de Arbitragem, esse pedido era atendido. Para o delegado, não é sorte nem coincidência. Algumas diligências são sigilosas no momento, mas a gente tem fatos concretos. O próprio presidente da Comissão Estadual de Arbitragem garante que aquele árbitro vai ser sorteado. Segundo as investigações, José Renato, o presidente da comissão, também recebia propina. Chega a ser revoltante porque você não tem mais a garantia de que aquele jogo é idôneo, que é um espetáculo ali de disputa entre times de futebol. 25 de fevereiro, Nacional e CSP se enfrentam pela penúltima rodada da primeira fase. Segundo a polícia, para conseguir uma classificação melhor no torneio, dirigentes do Botafogo queriam que o CSP, de uniforme branco, vencesse a partida. E momentos antes do sorteio, determinaram que o juiz fosse João Bosco Sátiro. O árbitro realmente foi para o jogo e quando a partida estava 0 a 0, ele anulou este gol do Nacional, alegando impedimento. Não foi impedimento. Para mim, posição normal. É um erro que um árbitro apitando um jogo da primeira divisão de um campeonato estadual não pode cometer. O CSP venceu a partida por 2 a 0, como os dirigentes do Botafogo queriam. Procuramos o juiz João Bosco Sátiro, mas ele também não foi localizado. 15 de março, outra partida suspeita. Botafogo e Souza, valendo vaga para as semifinais. O árbitro da partida é Antônio Carlos Rocha, também investigado por fazer parte do esquema. Aos 11 minutos do primeiro tempo, jogo 0 a 0. Ele marca este pênalti a favor do Botafogo. O atleta não é tocado, para mim não foi pênalti. O árbitro realmente marcou o pênalti que não existiu. O juiz Antônio Carlos da Rocha não quis gravar entrevista. O Botafogo fez o gol de pênalti, ganhou a partida por 3 a 1, passou para a semifinal e depois foi campeão paraibano. Procurada pelo Fantástico, a diretoria do Botafogo não quis falar sobre as acusações. A Polícia Civil e o Ministério Público acreditam que a compra de resultados não começou este ano não. A suspeita é que o esquema aconteça pelo menos desde 2015. Ou seja, milhares de torcedores que compraram os ingressos e vieram até o estádio para vibrar pelos seus times, podem ter sido enganados. A Federação Paraibana disse que não pensa em cancelar nenhum campeonato e quer uma apuração rigorosa. Queremos que seja feita a investigação e que seja determinado quem são os culpados, para ser banidos do futebol paraibano e futebol brasileiro. O presidente da comissão de arbitragem nega as acusações. Ninguém admite tratativas que venham a relacionar a qualquer tipo de manipulação de resultados. Isso para mim é um absurdo. A CBF determinou a suspensão de todos os árbitros da Federação Paraibana, até a conclusão das investigações. Todos que trabalham com futebol, dirigentes, funcionários, estão sendo investigados. Só quem perde com isso é o futebol brasileiro. O torcedor precisa ir ao estádio e saber que assiste um jogo com resultado imparcial, sem que haja qualquer interferência externa que possa influenciar o resultado dessa partida. A CIDADE NO BRASIL